Independente do meu tamanho, eu posso ser pequeno, eu posso ser gigante, eu vou ser atendido Se tiver algum case legal que você possa contar, né? Porque às vezes tem sigilo, tem empresa que não pode falar onde tá, etc Mas se tiver, eu acho que é legal pra gente dar uma noção pro pessoal Porque vocês são velhos de mercado, vocês são Porque isso começou lá atrás, lá com o Andrézão Então, assim, isso começou lá atrás Até depois, qualquer dia, a gente tem que puxar o André pra ele vir em contato Sim! Toda a história dele Que é bem legal também É que ele foi embora, ele tava aqui, senão eu puxava ele Ele foi embora já, já se picou, já Mas ele tava aqui hoje Já, já Já deu linha, porque senão a gente puxava ele, que é bem legal Mas, assim, tem tamanho, eu posso ser pequeno, eu posso ser gigante Porque você acabou de falar, tipo, CNPJ, etc Muita integração, além dos marketplaces, mais de 150, você falou, né? Integrações diferentes, com objetivos diferentes De logística, RP, loja virtual, etc Não tem tamanho, tal Vem também, pô, eu sou mediano, eu quero sair de outro hub Cara, vem, te atendo Sou gigante, estou passando um perrengue em outro lugar, eu quero ir Ou eu sou um gigante e eu quero começar minhas ações em marketplace Vem, a gente consegue atender, a gente tem time Que nem a gente falou, a gente tá com mais de 100 pessoas hoje Por conta disso, a gente tem uma base de cliente bem grande aqui E é a base de cliente do pequenininho Eu atendo o cara aqui e fala assim Beleza, quero começar a empreender Sair do meu emprego, abrir o meu negócio Eu quero começar a plug-2 Eu tenho um plano que atende ele, sabe? Tudo tem um investimento Mas eu vou ter um plano que atende ele Como eu tenho um plano que atende a Nike Como eu tenho um plano que atende a Dell Então, assim, são clientes que a gente atende hoje E também são clientes pequenininhos E dos pequenininhos, onde a gente tem os maiores cases Bem legais, assim, sabe? Eu tenho cliente que já, e não é papo de novo, tá? Tem lá cases e tal Mas a gente trabalha com upgrades aqui de plano, né? E a gente, eu tenho um case de cliente Que começou no nosso menor plano E sério, não é papo pra galera comprar Tudo que tinha, isso é verdade Em menos de quatro meses ele começou no menor No nosso menorzinho ali, o plano basic Que a gente chama, né? A base Em dez dias ele já pediu upgrade Pra um plano maior Pra ter mais marketplace e tudo mais Enfim, ele foi pro quarto mês E passou pro plano de um milhão e meio Né? Então, em quatro meses Dedicar, ele, sabe? Ali ficava em cima É o cara que tava sempre no atendimento Pedindo ajuda, e não sei o que, não sei o que Sério, em quatro meses Ele foi pro um milhão e meio O plano Pô, muito bom Ó, eu quero colocar o desafio já pra gente aqui Vou voltar, vou voltar nos nichados Depois levanta a lista Eu não sei de cabeça Eu não sei de cabeça Mas eu levanto Eu levanto, eu nem sei Não, não, é, eu imagino Levanta os principais E aí eu quero fazer contigo Uma com cada um dos principais A gente faz uma live tripla aqui E aí a gente traz a galera pra falar Pra abrir essas oportunidades Desde marketplace de roupa Desde marketplace de autopeças O de cosméticos Então chama a galera lá Beleza na web Pra vir pra cá Demoraram pra fazer esse movimento Beleza na web Vocês estiverem ouvindo aí Pelo amor de Deus Mas antes, tarde do que nunca Então, traz os principais Eu acho que tem muita gente Com várias Com vários que vocês só integram Ou que tem muito ou pouca opção De integração Eu acho que é legal também puxar Mesmo que seja grande Porque o mercado Igual você citou Cobase Cara, Cobase é uma empresa gigante E tem pouquíssimas opções De integração Então é legal a gente trazer Essa galera fazendo esse cenário Desafio aceito Vamos fazer Super topo Vou pedir aqui pro pessoal Passar a lista Eu mando pra você no WhatsApp E a gente vai puxando essa galera Eu acho super legal Pro pessoal também Que ainda tem um pouco de receio Conhecer e deixar Porque eu tô falando E você tá falando Agora deixa o marketplace falar Então, pô São três pessoas falando Que dá certo, sabe? O próprio marketplace tá aqui Te dando cases E mostrando E falando de números Eu acho super legal Vamos fazer isso sim Tá? Tá? Desafio aceito Combinado Boa, 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 boa Agora continuando um pouco, né? Quando a gente fala de gestão De indicadores Do nosso negócio Como é que vocês atuam com isso também? Porque eu até tenho feito um desafio Com a galera Dentro do nosso universo aqui Que é Ninguém é gestor, né? A maioria das pessoas Não nasceram gestores A gente tem muitos bons empresários Do mundo físico Vindo já com conhecimento maior De gestão Até por conta da pandemia Isso foi muito acelerado Mas a maioria dos vendedores de marketplace São aquela história que você colocou São vendedores que começaram Muitos até com seguro desemprego Desempregado Última opção O negócio deu certo Hoje o cara emprega a família inteira Mas ele não tem uma cultura de gestão Então a gente já falou Da importância da gestão Gestão de inventário Gestão de organização No sentido de cadastro Gestão das suas conexões E etc O que mais que eu tenho Dentro desse âmbito? Tipo promoções Publicidade E tipo Indicadores do meu negócio Como é que vocês trabalham com isso? Porque eu sei que tem um dashboard Bem animal ali Legal Muito bom esse ponto Eu acho que o seller O vendedor Além dele ser um bom vendedor Saber vender Ter preço Ter estoque Enriquecer o produto Ele também tem que ver Essa parte de relatórios Que é o mais importante Para saber o que está acontecendo Então a gente tem um dashboard Bem animal mesmo Bem completo Que eu vou te mostrar O seu faturamento atual Seu faturamento de 30 dias Seu faturamento comparado Ao mês anterior Que é importante você saber Será que esse mês Eu fui melhor Ou fui pior? Tem seller que não sabe Só vai indo Sabe? Só vai indo E será que eu estou indo bem? O que está mais Qual produto meu está sendo mais vendido? Isso é importante Sabe? Eu também listo para ele lá A curva ABC Pô A gente sabe Curva A não pode ficar sem estoque E a curva C Que tem uns caras parados ali Com estoque Fazendo o que? Vamos movimentar Vamos fazer promoção Vamos trabalhar com tabela de preço Que é outro ponto Que a gente também consegue fazer aqui Que ele pode vender O mesmo produto A 100 reais No lugar A 150 em outro E 200 no outro marketplace Mesmo que esse produto Custe 100 reais Na loja dele Então você consegue trabalhar Com preços diferentes Via hub Então o dashboard Mostra a questão Do faturamento Que é extremamente importante Mostra a questão De quantidade de venda Ele mostra um ranking Qual é o produto Que vendeu mais Qual que vendeu menos Comparado ao mês anterior Então assim Essa questão de gestão Eu acho extremamente importante O vendedor tem que saber vender O vendedor tem que conhecer O produto dele Tem que ter profundidade De estoque Tem que entender Saber mexer na Plug2 Mas nada disso vai adiantar Se você não saber fazer a gestão Olhar isso daí O que está dando certo O que não está dando certo E por que não está dando certo Se não está dando certo E a Plug2 te ajuda também Então assim Pô, Plug2 Esse cara aqui não está vendendo O que você acha que eu posso fazer Pô, ó Entre em marketplace tal E faz uma promoção lá Dá 50% de desconto No dia dos namorados Se o cara vende Alguma coisa relacionada a isso Então a gente também Dá essa consultoria Dá esses toques Para os clientes Sabe? Isso é bem legal E assim O pessoal também que trabalha aqui Trabalha há muito tempo Então eles têm uma noção Eles vivenciam muitos clientes O pessoal tem gente Vivencia muito, muito, muito O cliente, então eles sabem Então a gente também Além de dar esse dashboard Dá vários toques Que podem ser interessantes Para o cliente Legal Acho que é uma cultura Que a gente tem que puxar E até um ponto importante Para a galera entender, tá? Desculpa de novo A garganta Mas está brabo Dentro desse Todos os parceiros Que a gente indica na Uni A gente tem uma relação Muito próxima Hoje a gente tem Um grupo interno nosso Com os clientes Que a gente tem em comum No sentido de Cara Todos os lados São acompanhados Porque tanto o nosso objetivo Quanto da Plug É a performance de vocês É fazer a venda aumentar Então assim, cara Vindo E nossos clientes A gente sabe Quem está junto Então o nosso time Atua muito bem também Junto com a Plug Assim como a Plug Atua muito bem Com os nossos clientes Então isso é legal também Eu não trago aqui Quem a gente não confia Fala aí Eu estou passando aqui Para te dar um recado rápido Presta atenção 6, 7 e 8 de julho A gente vai ter o nosso evento presencial De 3 dias O maior evento de e-commerce Do mercado Com os melhores profissionais E também com as maiores empresas 3 dias Totalmente à sua disposição É isso Conteúdo prático Então tudo que você aprender Em mais de 20 horas de palestras Que vão ficar gravadas Para que você possa acessar Você vai conseguir Alavancar o teu negócio E levar ele para o próximo nível Segundo ponto Você vai ter acesso A mais de 30 marcas Que estarão expondo Dentro da nossa feira de negócio Entre elas Mercado Livre Magalu Amazon Americanas Via Marketplace RD Marketplace Entre os principais hubs E RPs do mercado Como Bling Tiny Ideres Magicinco Plug2 Lexus Entre muitos outros Além de você ter a presença também De empresas de Fulfillment De São Paulo Que estarão lá para te atender Logística para o teu e-commerce Contabilidade Importação E muito mais 3 dias de evento Maior evento Mais de 4.500 pessoas Em São Paulo Para a gente fazer network Fazer negócio Então bora